Uma ação muito importante, uma ação solidária que eles estão fazendo, estão recebendo doações de madeiras e estão produzindo alguns rodos de madeira que estão indo para aquelas cidades atingidas, principalmente de Mussum e Roca Salles. Que maravilha! Então o pessoal com a própria iniciativa de algumas indústrias, de algumas empresas que estão fazendo as doações lideradas pelo professor Diego, estão fazendo esses instrumentos de trabalho tão necessários, instrumentos reforçados para que tenham viabilidade de uso para aquelas pessoas que estão no momento de necessidade. A sequência e o planejamento do Senai em âmbito estadual é promover com doações de materiais, também estar produzindo camas e pequenos armários para doar para essas pessoas que com certeza precisarão.